Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre a Kabbalah da prosperidade e do sucesso. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior que nós fizemos, te aconselho, assista, tá bom? No vídeo anterior nós tratamos sobre bituzemano, que é o tempo desperdiçado ou o desperdício de tempo. E hoje nós vamos tratar sobre zemano, tempo destinado ao estudo. Tempo destinado ao estudo. A Torá nos diz que nós devemos dividir o nosso tempo entre trabalho, estudo e Torá. E quando nós acabamos de trabalhar, de estudar e de Torá, sobrando ali um tempinho, nós devemos estudar ainda mais. Devemos dedicar esse tempo que nos sobrou, né, tem excesso aos estudos. Diferente do excesso de trabalho, que é visto com maus olhos, o excesso de estudo, ele é visto com bons olhos. Por quê? Porque o estudo, ele gera uma coisa chamada conhecimento. E conhecimento, ele é primordial para todo e qualquer ser humano. No mundo dos negócios, por exemplo, aquele que quer ter sucesso, que quer prosperar, ele tem que ter conhecimento. E normalmente alguém destaca-se através do conhecimento que tem naquilo que exerce, no seu ofício. O estudo, ele é pilar fundamental para aquele que quer ter prosperidade e sucesso. Há essa distinção entre excesso de trabalho e excesso de estudo, porque o excesso de trabalho, ele, depois de um tempo, ele gera apenas e única e exclusivamente o acúmulo de riqueza. E o acúmulo de riqueza, ele gera escassez. E também, ao longo prazo, pode ser que ele gere naquela pessoa que está trabalhando em excesso e buscando acúmulo de riqueza, a falta de empatia ao próximo, falta de amor, o afastamento da família. Ele gera também o despreender-se de princípios e valores. Pensa-se apenas no acúmulo de riqueza. E a pessoa fica escrava daquela riqueza. Já o excesso de estudo, ele gera conhecimento. E o conhecimento, por mais que você não tenha o dom, a habilidade de dar aula, de falar em público, em algum momento você vai passar ele adiante. Você vai multiplicar esse conhecimento. Seja na mesa de um restaurante ou em família, esse conhecimento será passado adiante. Ele irá multiplicar. Ou seja, diferente do excesso de riqueza que gera escassez, o excesso de estudo que gera conhecimento gera abundância. Entende? Além disso, o conhecimento, ele transcende a materialidade. Daqui mil anos, pode ser que alguém estude e aprenda através de um conhecimento que foi passado por você. E você não terá o retorno de nada disso. Pode ser que você nunca saiba que alguém foi beneficiado com o conhecimento que você passou adiante. Entende? Já o acúmulo de riqueza, não. Ele tem uma limitação. Ele não consegue transcender a materialidade. Por isso que o conhecimento e o excesso de estudo que gera esse conhecimento, ele é tão importante para que você tenha prosperidade e sucesso. E aí eu te pergunto, por que você quer ter prosperidade e por que você quer ter sucesso? Em nome de quê? No próximo vídeo, a gente conversa. Tchau. Tchau.